Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Trouxe esse pontinho aqui. É um chevron. Eu chamo de ponto zigue-zague. Fica assim, do lado direito. O lado avesso é todo em tricô. Esse ponto não é difícil de fazer. Ele envolve laçadas, né, e pontos juntos, né, é uma técnica de diminuição. E esse pontinho consiste em apenas duas carreiras de repetições. Ou seja, uma carreira trabalhada e a segunda que é toda em tricô. Esse efeito aqui, ó, por causa da diminuição, o meia fica inclinado dos dois lados. E aqui fica assim, porque o meu ponto meia é torcido. Então, quando eu faço o mate duplo, aqui é feito o mate duplo, tá? Um aqui e um aqui no meio. Então, quando eu levo o mate duplo, fica assim, pelo meu meia ser torcido. Mas, vamos começar. Eu estou fazendo uma amostra em uma agulha número 5 e um fio compatível. E esse ponto, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 14 mais 1. Então, aqui, 14 pontos mais 1 e aqui mais 14. Então, são 29 pontos que eu tenho aqui. A primeira carreira que é trabalhada, pede um pouquinho de atenção, mas não é difícil. Eu vou começar com um meia, um meia, uma laçada pra fazer meia. Como o meu meia é torcida, a minha laçada é assim. E vou fazer cinco pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer um mate duplo. O que que é mate duplo? Eu vou arrematar dois pontos. Então, o primeiro, eu vou colocar o fio para trás, porque a minha carreira é em meia. Vou passar um ponto sem fazer. E agora, eu vou fazer dois pontos juntos em meia. Fazendo os dois pontos juntos em meia, eu já arrematei um ponto. Já diminui um ponto. Agora, eu vou passar esse ponto sem fazer por cima dele. Aí, assim, eu já arrematei aqui mais um ponto. Já diminui dois pontos. Por isso, chama-se mate duplo. Porque aqui, nós diminuímos dois pontos. Agora, eu vou fazer cinco pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou terminar a sequência com uma laçada. Agora, eu vou voltar a repetição, ao asterisco, que vai ser um meia. Eu fiz a laçada aqui, então, eu ponho o fio para trás para fazer o meia. Eu faço um meia, uma laçada e cinco meias. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o mate duplo. Mate duplo, fio para trás. Um ponto sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. E passo ponto sem fazer. Por cima dele. Agora, eu faço cinco pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco. Termino a sequência com uma laçada e um meia. As laçadas deixam esses furinhos aqui, ó. No início. Aqui no meio. A mesma coisa aqui. Aqui, ó. E esse biquinho aqui é formado pelas diminuições. Vou para a segunda carreira e o último do ponto, toda em tricô. A laçada eu pego por aqui, para poder ficar o furinho. E é só isso. Apenas essas duas carreiras. E esse ponto você pode aplicar em blusas, né? Vestidos. É só fazer uma amostra antes de começar o seu trabalho. Vê se gosta, se fica legal. E se ficar, é só fazer. E é isso. O pontinho fica assim. Desse jeitinho. Meia inclinado. Esse relevinho. Os detalhezinhos das laçadas. Eu gosto. E é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí